Olá a todos, bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Case Startup Summit 2020, um prazerzão estar falando com vocês aqui. Eu sou o Igor, eu sou o diretor da Endeavor, a Endeavor é uma organização de fomento ao empreendedorismo, está aqui no Brasil, mas também outros 35 países ajudando empreendedores como vocês a crescer mais rápido nessa jornada tão difícil, tão complicada que é empreender, especialmente no Brasil. Então, obrigado ao pessoal aqui do evento por ter convidado a gente. Temos um painel hoje super especial, um tema de acesso ao capital, combustível para crescer aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um painel super bacana aqui com o Anderson, com o Bruno e com a Gabriela. Acho que a gente acertou muito em ter uma diversidade de visões diferentes sobre o ecossistema, sobre como crescer e como que a gente usa dinheiro, como que a gente usa capital para crescer mais rápido e crescer melhor. Então, gente, bem-vindos, um prazerzão estar com vocês, só assim para a gente se ver em dias como esses. E vamos começar, vamos direto lá. Então, eu queria fazer uma rodadinha de apresentações, a gente falar quem são vocês, de onde vocês estão, o que vocês estão fazendo agora e aí depois a gente começa a entrar mais direto em capital, tá bom? Vamos começar, então, pelo Anderson. Vai lá, Anderson. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Igor, pela moderação. Parabéns, Casey e Startup Summit. Muito bacana o evento marcando presença mesmo no período aí de pandemia. Muito, muito bom. Meu nome é Anderson Teza, sou sócio fundador da Redpoint Ventures. Nós somos um fundo de venture capital que investe nas fases iniciais das empresas. Então, a gente faz primordialmente série A, a gente também faz investimentos na rodada de CID e na série B. A gente investe em empresas focadas em tecnologia e temos hoje 47 empresas no portfólio e por volta de um bilhão e meio de reais sobre gestão. A parte disso é em dólar, então depende do câmbio do dia, né? Mas são 305 milhões de dólares, mais ou menos um bilhão e meio de reais. Boa. Gabriela? Oi, obrigada a todo mundo. Obrigada, Igor. Obrigada aí o pessoal do Startup Summit pelo convite também. Meu nome é Gabriela Gonçalves. Eu sou gestora do Brasil Venture Debt. Nós somos o fundo pioneiro em Venture Debt no Brasil, que é basicamente uma estrutura de dívida customizada para startups. Então, a gente vem aí há um ano, basicamente, trazendo uma solução diferente para complementar o financiamento de equity e ajudar aí no crescimento das startups. Temos um fundo hoje de 140 milhões de reais, focados em empresas inovadoras. Estamos abertos aí a coisas de inovação de modelo de negócio. Olhamos para negócios que estão fazendo algo diferente e olhamos para todos os setores. Legal. Nosso último convidado, Bruno. Bom dia. Boa tarde, na verdade, né, Igor? Obrigado por nos receber aqui nesse evento maravilhoso. Parabéns também para o pessoal da organização por estar fazendo esse evento digital, que tem tanta história no físico, né? Uma honra estar aqui com o Anderson e com a Gabriela também. Eu sou fundador da Ambar, uma empresa de tecnologia para construção. A gente entrega, basicamente, duas grandes ofertas, uma de industrialização, uma de digitalização do setor. A gente está em 1.300 obras no Brasil e três obras nos Estados Unidos. Já acessamos o Venture Capital, já acessamos o Venture Debt. Acho que a gente tem uma discussão bastante rica para fazer com vocês aí. Então, acho que eu vou começar aqui com a Gabriela. Eu queria entender... Primeiro, acho que você podia explicar um pouquinho para a gente o que é Venture Debt. Como é que isso complementa uma rodada comum de equity. E aí, eu já queria entrar um pouquinho também em como é que você vê... Que diferenças a questão da pandemia trouxe para o futuro? Esse futuro do Venture Debt, futuro do capital no Brasil. Então, duas perguntas em uma só, mas eu queria começar por você. Claro. Bom, o Venture Debt é basicamente uma dívida estruturada para startups, né? Então, é uma opção de financiamento não dilutiva, né? Então, os sócios não têm que vender participação na empresa deles para conseguir esse tipo de financiamento. E é um dinheiro que eles conseguem usar para financiar o crescimento da empresa, o plano de negócios, a execução deles, né? Então, é muito parecido com uma estrutura bancária em um pedaço dele, né? Que é realmente uma dívida de longo prazo, com pagamento de PMTs, carência, taxa de juros fixa. Aquela história que a maioria dos empreendedores já conhece, já ouviu falar. E como a gente... Mas como a gente entra num tipo de empresa específico, né? No estágio de startups que estão ali empresas no ritmo de crescimento que a gente sabe que tem. E com desafios aí, em termos de apresentar rentabilidade para conseguir, às vezes, dívidas bancárias e outras. A gente consegue fazer um produto que é bem tailor-made para o ecossistema e para as empresas que estão passando por essa fase, né? Então, a ideia realmente é trazer aí uma alternativa de dívida, só que específica para o ecossistema e para os desafios que os empreendedores e as empresas têm nesse estágio específico de desenvolvimento, né? Em termos de como é que isso está aqui, pandemia, né? E como é que vai para frente, o venture debt no Brasil é uma coisa muito nova, né? É coisa de... Acho que não tem dois anos que isso começou a mais ou menos aparecer aí no ouvido até do pessoal do mercado, né? Até um ano, um ano e meio atrás, até muita gente até do mercado ainda não tinha ouvido falar tanto de venture debt, porque no Brasil não era uma opção, né? Aos poucos, com a economia estabilizando, taxa de juros abaixando e também o mercado de venture capital aí, com grandes fundos aí, que nem a Redpoint, começando a crescer, o mercado começou a se amadurecer e começou a ter espaço para trazer também a alternativa de dívida para o ecossistema, né? Hoje, nos Estados Unidos, mais ou menos 20% de todo o dinheiro do ecossistema americano é através de opções de dívida que nem a que a gente dá. Então, a ideia realmente é fazer uma estrutura de capital complementar em que a gente consiga dar mais dinheiro para as empresas, mantendo um crescimento com a menor diluição possível, né? Então, esse é o propósito do venture debt. E acho que no momento, como eu falei, veio também aí com a pandemia até um pouco curiosamente, né? A taxa de juros que a gente está agora no momento, né? E acho que é uma coisa que talvez o pessoal até... Ninguém estava esperando que vinha tão rápido, a pandemia meio que acelerou esse processo. E eu acho que esse processo agora, desde a perspectiva dos investidores que estão começando a olhar alternativas de investimento com retorno maior, vão começar a colocar dinheiro em fundos privados e em outras alternativas como a que a gente oferece e vai proporcionar que a gente consiga oferecer mais quantidade de dinheiro disponível para financiar as startups através da dívida. Então, acho que a pandemia veio acelerar aí o mercado que estava no seu estágio bem inicial e a gente vê um futuro aí bem positivo de crescimento e de se estabelecer efetivamente como um produto. Fantástico. Eu acho que o empreendedor precisa entender que existem várias formas de acessar dinheiro, né? Não só tem um jeito. E caminhos diferentes, pode ser com banco, com venture debt, com banco de fomento, venture capital. Então, acho que o empreendedor tem que se preparar e estar educado e entender qual a linha mais adequada, né? É para o crescimento do negócio dele. E saber que são complementares. São para fases diferentes, para estágios diferentes, para coisas diferentes. Mas o pool tende a ser a composição mais saudável para uma empresa conseguir olhar para um pouco de todas essas estruturas. Perfeito. Você não precisa escolher um jeito só, né? Você pode escolher um pouco de cada. De jeito nenhum. Maravilha. Então, desse lado, eu queria ouvir do Anderson, que está à frente de um fundo super respeitado aqui no Brasil há tanto tempo, mas olhando para a Equity Venture Capital, né, Anderson? Acho que você já viu de tudo estando no Brasil há tanto tempo. Acho que pandemia, acho que é novo para você. Como é que foi? Como é que você está olhando para frente, médio ou longo prazo? Conta aí para a gente o que você vê de mudança de curto e longo prazo para o Venture Capital no Brasil. Obrigado, Igor. E fazendo eco à Gabriela aqui, acho que é super importante o que ela mencionou. O movimento recente, né, que eles são pioneiros aqui no Brasil de Venture Debt, mostra mais um passo no amadurecimento do ecossistema. É muito bacana a gente ter essa alternativa hoje em dia aqui no Brasil. Para o mundo de Venture Capital, a gente está bastante otimista em relação ao longo e médio prazo, né? A pandemia traz um monte de penalizações aí no lado humano, mas tem um efeito colateral positivo para o mundo de inovação e de tecnologia, que é a aceleração. Acho que isso é a única coisa que existe consenso no mundo hoje. É que a pandemia acelerou de forma dramática a adoção de muitos tipos de tecnologia pelo mundo todo e o Brasil não é diferente, né? A gente viu aí, do ponto de vista prático, 60 milhões de brasileiros sendo, passando aí por um upgrade de cidadania muito rápido para poder até receber ajuda nesse período, né? Em diversos programas diferentes. Então, o impacto que essa aceleração vai trazer para o mundo de tecnologia, para o ecossistema de inovação é muito positivo. Então, médio e longo prazo é muito bacana. Eu brinquei já em outros eventos, né? O que era uma oportunidade incrível virou uma responsabilidade cívica, né? O tipo de empresa que a gente investe são as empresas que vão participar na reconstrução da economia, na reconstrução da curva de crescimento de todos os países no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, pelo contrário, aqui a gente estava saindo de uma crise, veio pandemia, agora a gente vai ter que passar por uma curva incrível de crescimento e muito disso vai vir do mundo de tecnologia através das startups e através das grandes empresas que cada vez mais estão buscando essa inovação, essa digitalização também. Então, assim, a gente está muito, muito otimista sobre o que vem pela frente e o papel de venture capital na parte de financiar as empresas de inovação mais, com um crescimento mais acelerado. Então, a gente está incrivelmente otimista. Curto prazo, claro, a gente ainda está lidando aí com os efeitos da pandemia, ainda tem risco, tem volatilidade, né? Os mercados estão com comportamentos únicos, né? Às vezes difícil de entender. Então, a gente está alerta para o que está acontecendo no curto prazo e muito otimista para o que vem por aí no médio e longo prazo. Muito legal. Eu acho que a pandemia, por pior que tenha sido, foi um grande acelerador de tendências, né? Tem pouca coisa que é realmente muito nova, né? Acho que são tendências de digitalização que a gente já estava acompanhando, mas as projeções eram de 20, 30 anos para adoção. Algumas coisas vão acontecer mais rápido, né? Forçado. Tem um aspecto bacana aí que eu acho que vou me atrever aqui a te interromper, Igor. Lógico. Que não é só uma aceleração das tendências que a gente já vinha. Um negócio bacana que aconteceu com a pandemia, essas curvas de tendência que a gente acompanha há muito tempo, sempre tem lá os early adopters, né? Quem adora tecnologia, os nerds, né? Por exemplo, que adoram brincar com as coisas novas. Depois você tem uma grande curva de adoção, né? Que leva anos e você sempre tem um pessoal que vai ficando fora dessas ondas, né? Esse é o padrão de todas as curvas de adoção de tecnologia. O que a pandemia fez não foi puxar a cabeça dessa curva, foi colocar a mão lá atrás e empurrar todo mundo para o futuro, né? Minha mãe, a voz de um monte de gente que não estavam acostumados a pedir delivery, que não estavam acostumados a usar ferramentas de videoconferência, como a gente está usando aqui agora. Olha que bacana, né? A gente fazendo um evento desse, antes era pessoal de São Paulo que podia ir no case, pessoal de Floripa ou quem ia para Floripa que ia no Startup Summit. Agora é Brasil e mundo. Então tem muita coisa legal que está vindo disso daí e não só para quem é afeito da tecnologia, é para todo mundo. Então eu acho que o impacto vai ser muito maior do que a gente consegue estimar hoje. Acho que vai ser muito bacana. Interessantíssimo. Nessa linha da digitalização, eu queria puxar o Bruno, que é de uma área que você não imagina que vai digitalizar, construção civil, e eu acho que a AMBA sempre foi a referência aqui de inovação, de novos produtos, e vocês também têm uma força digital muito legal, né, Bruno? Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho mais da AMBA, mas como que a pandemia afetou vocês? E se puder entrar um pouco em captação também, como foi o histórico de captação de vocês e quais os planos para o futuro? Então, primeiro, acho que a história um pouquinho, né, a gente começou com um viés muito de industrialização do setor, né, de entender que a construção deveria ser montada e não transformada, né, então ter uma visão bastante clara vindo da indústria automobilística de que não dá para fazer a obra do jeito que é, né, e acho que uma interpretação bastante avançada nossa na época de entender o racional do setor, né, que ele é extremamente fragmentado na ponta, né, um setor que a oferta de produtos de casa e apartamentos é feita por milhares de incorporadoras no Brasil e no mundo milhões, então é muito difícil você ter uma indústria que avança rápido com essa fragmentação na ponta, onde você não tem uma consolidação na ponta, né, que é diferente da indústria automobilística, onde você tem 14 players que consolidam e conseguem organizar muito bem a cadeia de valor, né. Então a gente enxergou uma oportunidade muito grande de fazer essa consolidação pelo meio, né, de ofertar a tecnologia para quem constrói e a primeira coisa que a gente fez foi industrializar. E conforme a gente foi avançando e conhecendo mais o setor, hoje para a gente está super claro que construção é uma combinação de hardware e software, né, não é um daqueles setores que vai ser transformado 100% por software, porque construção envolve elementos físicos, né, você precisa construir ou reformar, você vai transacionar elementos físicos, né. Então, para nós, construção é hardware, hardware é a capacidade de montar uma obra e software é todo o fluxo de geração de valor que começa num projeto, passa por planejar, comprar uma obra e gerenciar uma obra, isso é software, né. E a combinação dessas duas coisas tem a condição de transformar o que a gente conhece hoje como construção e levar uma experiência muito diferente para quem constrói. Hoje a gente ainda é muito concentrado no B2B vendendo para as construtoras, mas a gente quer chegar na pessoa física em algum momento da nossa história. Então, isso é um pouco da nossa história, a gente já fez hoje 350 mil unidades entre casas e apartamentos, estamos em 1.300 obras no Brasil, como eu disse antes, a companhia tem 400 pessoas. E aí, eu vou falar um pouco de captação e um pouco da pandemia, né. Eu acho que, para o empreendedor, eu acho que a pandemia foi um momento muito especial, porque a gente esperava um impacto muito grande, né, no negócio, especialmente, acho que a gente logo ali em março para abril, a gente esperava... E aí teve uma reflexão profunda do mundo, eu acho, de o que são as companhias de tecnologia, né, e que elas têm que se aproximar cada vez mais de serem companhias perenes, né, que continuarem mantendo a característica de altíssimo crescimento, mas também serem sustentáveis financeiramente, né. Acho que isso foi uma busca, tem sido uma busca bastante profunda a nossa, dos últimos 18 meses, né, de ter uma companhia perene, né, de ter uma companhia que continua crescendo 80%, 100% ao ano, mas que é uma companhia que gera resultado, que gera lucro, e que acessa a capital para atacar novas alavancas de crescimento, né. Eu brinco muito com a turma de falar de empilhamento de curva S, né, eu acho que a nossa jornada é um empilhamento de curva S, quando eu olho para a história da Amazon, é a mesma coisa, quando eu olho para o Alibaba, é a mesma coisa, né, que é você ter iniciativas empreendedoras que se maturam e que geram condições dentro da companhia para financiar novas iniciativas, né. Eu acho que o nosso negócio de industrialização é gerador de caixa hoje, e ele nos permite hoje ter uma oferta bem completa de produtos digitais para construção, sem uma pressão em monetizá-los, porque eu tenho no consolidado uma companhia que fica de pé sozinha, né, então, acho que isso aí é uma conquista que foi catalisada pela pandemia, né, e eu acho que isso tem muito valor, né. Com a taxa de juros baixos e com o crescimento lucrativo, eu acho que o valor do crescimento fica muito claro, né, então, você conseguir crescer sendo lucrativo, né, acho que é um negócio que é uma busca profunda nossa e a gente está nesse momento hoje, né. Ao longo da história da companhia, eu acho que a captação, ela também mostra, né, o estágio de captação mostra também o estágio da companhia, né, então, a gente começou com anjos, né, foi uma rodada anjos que eu fiz, inclusive, durante o processo seletivo do Endeavor, né, eu captei um recurso, na época, 3 milhões de reais, que era muita grana na época, e aí, depois, eu tive um ciclo importante, ali, de uns 4 anos, muito concentrado em venture capital, de 3 para 4 anos de venture capital, onde a gente teve o apoio, e tem ainda o apoio de fundos incríveis, temos o TPG como principal investidor e o Ebricks Ventures como um grande investidor da companhia também, que é um venture capital local. E aí, eu acho que nessa nossa busca de ser uma companhia mais madura, né, e entender que a gente tinha muito valor para ser criado, teve um momento onde a gente começou a se aproximar, né, e eu acho, assim, a gente é, tem aquele, que a gente é resultado das pessoas que a gente mais convive, e a companhia também é isso, né, uma fotografia do teu board, uma fotografia do teu management, é o behavior da companhia, né, você, o tipo de discussão, o tipo de estratégia que vai ser discutido dentro do board da companhia, no management da companhia, vai ser uma relação direta com os resultados que você vai conquistar, né. Então, a gente vem tentando também trazer para dentro da companhia pessoas que viram companhias muito grandes serem operadas, negócios maduros, crescendo lucrativo, e aí a gente teve um ciclo de investimentos que foi realizado por famílias empreendedoras, né, então a gente teve a chance de receber o investimento de famílias incríveis, né, o Alfredo Vilela investiu na companhia, que é da família do Itaú, é muito ativo no setor com Duratex, Fabio Hermilho de Moraes com o Votorantim, né, o Guilherme Vejas, que é, inclusive, muito próximo do Endeavor, está no board do Endeavor, LP do Headpoint, vem a gente saber, que a gente sabe, e é um grande apoiador da nossa companhia, um cara que mistura esse negócio de empreendedor com companhias maduras, então, eu acho que essa é a fase que a gente está agora, a gente levantou um capital bem legal com essa turma, num momento muito especial, né, e eu acho que para fazer essa ponte, né, a gente acessou o Venture Debt com a Gabi, né, a Gabi nos apoiou muito num momento onde a gente percebia que não estava na hora de ser diluído, né, e aí eu acho que o economic do Venture Debt é muito claro para o empreendedor, é falar assim, cara, quanto custa esse dinheiro por ano? Se eu acho que eu vou construir esse valor em market cap da companhia, né, eu tenho um spread ali importante, né, se eu consigo fazer isso, né, e foi exatamente o que a gente fez, né, a gente acessou o Venture Debt e a companhia cresceu 70% do valor da companhia nesse período, então o custo que a gente teve para acessar esse capital e não ter sido diluído lá atrás mais o que justificou, né, então eu acho que essa é um pouco da história da captação da companhia, um pouco das fases dela e estamos super animados aí também, como o Anderson disse, estamos muito felizes com o presente, mas extremamente animados com o futuro, assim, acho que estamos num momento bem especial, a pandemia foi muito dolorida para as pessoas, né, acho que teve uma transformação, uma catalisação de muitas coisas, mas ela vai deixar legados profundos para a nossa sociedade e a gente está super animado com o que vem pela frente. Excelente, cara, uma coisa que eu gosto da tua história, Bruno, eu te conheci há tanto tempo é que você podia talvez até acessar o capital mais barato, mas você procura gente melhor que você ou que já viu, que já foi mais experiente para compor o teu board, para você receber mentoria, né, então acho que é um mix de dinheiro com... Como eu vi que dá para te interromper agora que você foi educado quando o assunto te interrompeu, eu vou te interromper também, eu acho que o capital tem tudo a ver com... Na verdade, assim, para o empreendedor, o capital não é a primeira coisa na prática, né, eu sei que para quem nunca acessou o capital e deve estar nos escutando, deve falar, puta, não, mas você está falando isso porque você já levantou centenas de milhões de reais, beleza, mas, cara, não é isso, né, depois que passa, você percebe que, na verdade, o que importa são as pessoas que estão com você, né, é isso que realmente faz a diferença, né, o capital ele vai embora, literalmente, né, e as pessoas que estão ali que estão enfrentando os desafios contigo, né, são as pessoas que vão produzir a companhia, né, que vão construir aquela visão que você tem como empreendedor, né, então, eu acho que a coisa mais importante é ter a chance de ter pessoas próximas, né, como o Anderson, né, cara, que é um cara que ajuda tanto o ecossistema e está envolvido em tantas histórias de tanto sucesso no Brasil e a Gabi também tem nos apoiado muito além de emprestar a grana para a gente, ela vai muito além disso, ela dá insight toda hora, ela está preocupada com a companhia, ela quer saber se tem como ajudar, enfim, eu acho que o capital tem a ver com as pessoas que você vai trazer junto, né, então, eu acho que isso aí tem uma relação direta. Excelente. Então, puxando um pouco o que você falou do Venture Death, eu queria perguntar para a Gabi, para a gente entender um pouco mais como funciona a Gabi, que tipo de empresa deve acessar, o que você recomenda, como usar, né, é um mix junto com a rodada de equity, é isolado, como é que o empreendedor você recomenda se preparar para um processo de captação como esse, porque a gente aqui na Endeavor sempre fala que empreendedor que acha que é assim, ah não, descobri hoje que eu preciso de dinheiro, amanhã eu vou ligar para alguém e o dinheiro entra, tem um processo de se preparar para isso também, né, acho que em qualquer modalidade, eu queria ouvir um pouquinho dessa modalidade que é nova no Brasil, muito recente, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tá, bom, acho que a primeira coisa da preparação que você falou não podia estar mais certo, né, é a pior hora também de se procurar dinheiro, é a hora que você efetivamente está precisando deles, né, a hora que você sai ali na correria, é a hora que você toma talvez as decisões que não são necessariamente as melhores, né. A primeira coisa que a gente fala, e eu acho que é uma coisa que ainda faz talvez pouco parte da mentalidade do empreendedor brasileiro, é entender a gente também dívida como parte de planejamento estratégico, né, dívida ela não serve só para resolver o seu problema quando o caixa começa a ficar curto, né, existem dívidas para isso, tem dívida de capital de giro de banco, de curto prazo, tem desconto de recebíveis, tem N modelos ali que podem resolver esse negócio do curto prazo, né, mas tem também dívidas que te ajudam no longo prazo, que te ajudam na estratégia, né, então a primeira coisa que a gente fala é a hora que for sentar para fazer o planejamento estratégico, olha para ele e pensa se dívida é uma opção certa para o negócio naquele momento ou não, né, primeira coisa que a gente fala é assim, tem coisas que o dinheiro de dívida é mais útil, tem coisas que é onde você deveria usar equity, por exemplo, uma coisa que o pessoal anda perguntando bastante, né, empresas, por exemplo, de tecnologia que trabalham com IoT, né, você comprar um commodity da China com o dinheiro de equity vindo de um investidor de venture capital não é necessariamente o melhor uso do seu dinheiro, né, o dinheiro do venture capital ele deve ser usado o equity, né, para coisas com peso estratégico muito maior, né, o IoT, por exemplo, é aquele que eu falo a partir do momento que você tem um business plan que tem esse tipo de necessidade, deveria quase ser um no-brainer você acessar dívida para aquela necessidade de capital específica, né, ao mesmo tempo você tem também a questão do equilíbrio, né, que a gente está falando eu estou olhando ali para frente tenho ali minha execução do business plan também em que eu vou precisar ali de 20 milhões de reais como é que eu faço essa composição certa de pegar uma dívida num valor que cabe no meu fluxo de caixa e conseguir completar o meu equity para eu conseguir ter o menor volume de diluição possível, né acho que obviamente ali o Bruno melhor do que ninguém para falar o empreendedor ele cria amor no negócio, né vender ali uma participação é sempre uma decisão que, como o Bruno falou quando você traz muito pessoas do seu lado gente que vai agregar para caramba é uma decisão mais fácil também às vezes quando você está indo só através do dinheiro vender equity é muito mais dolorido ainda, né quando você não acha que a pessoa acerta ali do lado então pensar um pouco nas estratégias no estágio que você está pensar o que é esse equilíbrio certo e arrumar a casa acho que assim o Venture Capital vai te dizer também que é importante aí o Anderson vai te contar e para a dívida se torna mais ainda a gente entra num processo de estruturação financeira por exemplo com garantias a casa precisa estar em ordem com os contratos assinados com as coisas registradas tem uma parte burocrática ali talvez na dívida que é um pouco mais pesadinha do que na parte específica do equity que exige você ter a casa muito arrumada para você conseguir acessar de uma maneira eficiente, né e quanto melhor arrumada tiver sua casa mais barato e melhor vai ser o custo porque a gente cria confiança também na empresa a hora que a gente vê números consistentes a hora que a gente vê eficiência transparência e o ponto é também assim pensar em manter relacionamentos de longo prazo com players diferentes que possam te ajudar a te financiar não só manter relacionamento com um cara eu quero aquele investidor não, conversa com todo mundo tanto no equity ou no dívida sai para conhecer relacionamentos de longo prazo vão te ajudar a achar quem que é o match certo para você achar quem que é essa parceria certa que o Bruno estava falando então manter esse relacionamento mesmo antes de você precisar de dinheiro começar a construir é uma coisa também muito importante especialmente acho que no caso da dívida o equity para um empreendedor que já está um pouco mais maduro a coisa já está mais enraizada o pessoal já sabe mais o que procurar no equity o que são os termos de equity o mercado já está muito mais maduro o empreendedor já assistiu muito mais palestras está muito mais informado a respeito disso quando você fala de uma dívida a maioria do pessoal que bate ali na nossa porta nunca olhou para um instrumento de dívida como o que a gente faz antes sentar e conhecer esses instrumentos entender os termos conversar com players diferentes para estar preparado para a hora que você for efetivamente tomar a dívida é muito importante vai trazer condições muito mais vantajosas para a empresa e vai te dar muito mais segurança do que você está fazendo então acho que esse é o importante em termos de como se preparar e que nem eu falei acho que tem que olhar para dentro da empresa naquele momento do planejamento e ver o que é a hora certa a gente fala venture debt dentro daquilo que o Bruno estava falando da hora que a Ambar escolheu pegar o venture debt eles enxergavam claramente que eles estavam ali num ponto de inflexão muito grande da curva de crescimento deles e da curva do valuation do negócio se você está numa curvazinha um pouco mais na atuada constante a conta talvez seja um pouco mais equivalente entre o equity e o dívida quando você está nessa curva de inflexão nesse ponto de inflexão muito grande que você fala em seis meses eu vou ter uma virada estratégica aqui dentro seja um produto novo uma aquisição seja um contrato novo com um grande cliente é um dinheiro que você consegue usar o debt sem se diluir e acrescentar muito valor nessa empresa para a hora que você for captar o equity que em geral são cheques muito maiores vamos deixar isso bem claro o cheque da dívida ele não é de um tamanho suficiente para segurar todo esse crescimento das empresas startups que estão crescendo nesse ritmo que precisam desse nível de investimento é uma questão do achar a hora certa ali então acho que essa parte e dentro disso a coisa do que que é a hora quem que é a empresa certa e o que que é a hora certa dívida tem que lembrar que precisa ser repaga o equity ele entra e ele sai lá na frente na hora da venda do desinvestimento etc de uma maneira muito mais leve a dívida você tem que prever ela saída do seu fluxo de caixa todo mês não tem como você evitar isso então para você ir atrás de uma dívida aceitar uma dívida estar confortável com uma dívida você tem que ter um mínimo de previsibilidade dentro do seu fluxo de caixa querendo dizer o que empresas que estão muito early stage ainda querendo provar o produto querendo ainda testar mercado não é a escolha certa essa é uma escolha que para a gente deveria ser feita exclusivamente de equity a dívida ela começa a fazer sentido a hora que você começa a estar ali já na fase do scale up para frente que a gente fala até numa fase de growth que você já consegue fazer programar essas saídas no seu caixa e dormir à noite então acho que tanto nós aqui para dar o dinheiro quanto o empreendedor do outro lado então acho que esse é o importante é menos sobre o que a empresa faz e sobre o que ela é e mais sobre o estágio de vida que ela está interessante o que você falou viu Gabi porque a gente tem hoje a gente tem um time espalhado por oito cidades a gente avalia por ano cinco mil empresas diferentes e aí tem muito empreendedor que vira assim e fala enche o peito e fala eu não devo nada a ninguém eu sou livre de dívidas e aí eu entrei há dez anos na Indel e descobri muita gente fala mas por que você não tem dívida você podia estar crescendo mais rápido ainda mais numa situação como essa no Brasil com o Selic nessa taxa você tendo algo diferenciado um negócio que você sabe que pode crescer a história do Bruno um negócio que é lucrativo mas ele tem planos muito maiores do que o caixa dele permite no mês a mês apesar de ser lucrativo então acho que tem essa talvez preconceito eu vou puxar até para o Anderson como se Venture Capital fosse algo que você essa coisa de queimar a caixa e como se os negócios não fossem lucrativos etc então eu queria abordar um pouquinho isso Anderson porque criou-se algum nível de preconceito por causa de alguns cases globais e eu acho que no Brasil tem cases muito bacanas inclusive no portfólio da Redpoint saídas muito bacanas crescimento interessante então eu queria esse mix aí ouvir de você e um pouco também de o fato do Selic estar baixando também faz com que outros tipos de investidores entrem no mercado seja investindo no fundo como os LPs de vocês seja como o Anjo então fala um pouco dessas duas coisas para a gente e enfim entra um pouco nisso e depois tem mais perguntas legal com prazer vou começar de trás para frente aqui se eu puder Igor essa mudança mais recente de queda de juros acho que é espetacular olhando de forma super egoísta pensando no nosso ecossistema não na simplicidade de gerir portfólio de quem tem dinheiro esses aí estão tendo que aprender a rebolar mas eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil a gente vem de uma tradição longa de taxa nominal de juros alta mas principalmente de taxa real de juros muito alta então para quem estava confortável em correr o risco Brasil em estar com capital aqui era relativamente fácil ganhar dinheiro principalmente no longo prazo isso está mudando e o que acontece isso vem caindo já há alguns anos mas agora durante a pandemia inclusive como resposta para para a crise e o governo precisando se endividar teve essa queda mais brusca agora que vai deveria a gente torce e catalisar um crescimento muito grande porque esse dinheiro que ficava parado em renda fixa vai ter que procurar retorno em outro lugar e risco retorno é simples precisa de mais retorno vai ter que correr um pouquinho mais de risco acho que a gente vai passar por um ciclo agora de aprendizado muito grande então quem nunca fez isso está tendo o que passar a fazer e tem muita gente que não está acostumada a tomar risco que às vezes sai de renda fixa e vai direto fazer investimento como anjo em startup que é um papel importantíssimo mas o risco muito grande acho que vai ter um período agora de adequação as pessoas entendendo o que funciona cada forma de capital a gente está vendo um movimento enorme de pessoas indo para B3 que é super positivo também financiar as empresas já listadas e muito capital vindo para o nosso universo de capital privado inclusive em venture capital quando a gente começou na Redpoint em 2012 nosso primeiro fundo não tinha nenhum investidor brasileiro foi uma coisa um pouco contextual também o Brasil estava numa fase onde a taxa de juros era muito alta e o mundo inteiro encarando o Brasil como uma mini China aquela fase áurea lá do Cristo decolando do Rio na capa da The Economist então assim antes da gente conseguir explicar para um investidor brasileiro que nunca tinha feito venture capital o que era a classe de ativos o fundo foi todo tomado por investidores internacionais motivos menos os nobres os investidores de fora estão com muito mais receio de Brasil com tudo que aconteceu recentemente não tão recentemente nos últimos 5, 7 anos inclusive agora e o investidor brasileiro primeiro se encantou pela tecnologia assim a gente levantou um fundo durante um período onde a taxa de juros não estava baixa igual está agora e a gente já teve uma demanda muito grande de investidor brasileiro não porque o juros estava baixo mas porque eles estavam vendo que as empresas de tecnologia não estavam ficando grandes via Rappi entregando produto na casa dele e ah o que é isso é uma startup altíssimo crescimento levantou um milhão de dólares e tal então o mundo da tecnologia ficou muito no rosto do investidor brasileiro e ele acordou num momento muito oportuno para poder participar desse tipo de economia desse tipo de transação de classe de ativos aqui no Brasil que eu acho que foi uma coisa muito muito boa que aconteceu e isso está se consolidando agora cada vez mais a gente vai vai ver esse tipo de coisa sobre a primeira parte da sua pergunta sobre qual capital deve ser usado eu acho que é eu colocaria aqui um foco muito grande no que o Bruno falou você tem que ver qual o tipo de dinheiro e quem que traz esse tipo de dinheiro qual que é o parceiro que você está trazendo para dentro de casa em todos eles isso vale para venture capital tem que olhar quem vai ser seu sócio como é que vai ser o seu dia a dia com esse cara vale para o venture debt vale para a dívida de banco também você tem que olhar uma dívida de um banco comercial uma dívida de um banco como o BNDES cada um deles tem características diferentes além do dinheiro tem lá os bells and whistles que os americanos falam o que vem de penduricário junto com esse capital isso é super importante está muito alinhado e eu acho que a gente está chegando no Brasil agora no estágio mais importante dessa parte de funding que é o empreendedor que é muito bom conseguir ter todas as escolhas para montar a estrutura de capital ideal está muito legal que legal gente bom estamos indo para o final aqui do painel infelizmente se deixar a gente passa o dia inteiro conversando esse papo papo bacana vamos deixar uma mensagem final aqui para os empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo do meu lado eu só queria contar que a gente na Endeavor lançou recentemente um mapa de acesso a capital com a ajuda de todo mundo que está aqui no painel de um monte de gente do ecossistema centracapital.endeavor.com .org.br você acha tipo o mapa do tesouro para descobrir qual capital é ideal para você para ajudar qualquer empreendedor a acessar então a rodadinha final que mensagem a gente deixa aí acho que quero começar com o Bruno como empreendedor Bruno quem olha e vê que você já levantou centenas de milhões de dólares não sabe se começou do zero pequeno qual a mensagem que você deixa aí para os empreendedores e vamos encerrando desse jeito você deu um upgrade que foi de real para dólar mas estou aceitando mas eu queria a gente tem que ter uma visão acho que a pandemia trouxe para a gente uma clareza de que a nossa vida é um negócio muito frágil e a gente está nessa passagem aqui por um tempo determinado e o que a gente quer fazer da nossa experiência na terra acho que quem é empreendedor tem uma chance única de transformar coisas de deixar um legado de ver as coisas acontecerem de empurrar o Brasil para frente a gente deixar de ser o cara que fica olhando e criticando e ser o cara que está fazendo a mudança as pessoas as mulheres os homens todas as raças religiões e cores então acho que a gente tem uma função nobre não é fácil mas tudo que é bonito não é fácil tudo que é bacana não é fácil ter trabalho e ter desafio significa que a gente está no caminho então eu queria deixar uma mensagem positiva vamos para cima vamos vencer e é uma honra estar aqui com essa turma tão estrelada que ajuda tanto o ecossistema brasileiro e obrigado em Débora por tudo que vocês fizeram por mim também valeu Gabi bom acho que bem na linha do Bruno Bruno falou Anderson falou empreendedores eles mudam o mundo e eles estão aqui efetivamente mostrando que estão aqui para mudar o mundo na pandemia desde soluções para a própria pandemia como as soluções do futuro e como é que o mundo vai mudar e vai se comportar nos próximos anos e a gente vê bem positivo mesmo acho que assim trazendo essa aceleração que como o Anderson falou vai trazer a parte de trás da curva para frente e a tecnologia na frente de tudo isso de toda essa mudança e a gente aqui do nosso lado só espera que a gente consiga continuar apoiando o ecossistema e apoiando essas empresas e os empreendedores aí nesses sonhos e nessas empresas que vão efetivamente ajudar a mudar a realidade e mudar o mundo que a gente vive Anderson bom faço o eco sem dúvida Gabriel e Bruno acho que uma coisa que a gente aprendeu nos ciclos passados é que uma quantidade de empresas de muito sucesso que são criadas durante crises é notadamente maior do que em situação normal então a gente está na frente de uma das maiores crises globais e o futuro claramente é muito promissor médio e longo prazo para empresas de tecnologia e de inovação é incrível acho que a principal mensagem aqui é está na hora de empreender como o Bruno falou não é fácil acho que vai ser ainda mais difícil agora mas os frutos que quem estiver montando empresa agora quem estiver acelerando suas empresas agora vai colher daqui relativamente pouco tempo nesse nosso universo pouco tempo são 3, 5, 7 anos é assustador acho que a quantidade de riqueza em geral para todos os stakeholders não só din din no caixa a quantidade de transformação de riqueza que vai acontecer nos próximos anos é impressionante e o empreendedor é a locomotiva disso daí está na hora de botar a mão na massa não podia encerrar melhor com chave de ouro gente muito obrigado é isso aí vamos para cima que os empreendedores que vão salvar esse Brasil vamos lá tchau gente obrigado tchau tchau valeu pessoal muito bom tchau